Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje eu vou falar do simulador do Tia Portal. Vamos à aula! Então pessoal, eu vou fazer hoje a utilização do simulador do Tia Portal. A gente fez várias atividades aqui utilizando o nosso CLP, só que às vezes você tem o software, né? Você tem lá o Tia Portal na sua casa, no seu computador, e você quer utilizar, fazer algumas coisas online, né? Então você consegue fazer isso se você utilizar o simulador, a função simulador que tem no software. Eu vou abrir aqui o meu Tia Portal, vou mostrar para vocês como que é feita, né? Essa... Como que é feita a utilização, onde você busca esse simulador para você utilizar, tá? Então eu vou abrir aqui o Tia Portal, no caso aqui a nossa versão, vocês já sabem, né? Acompanharam nossos vídeos anteriores, que é a versão 11. Então aqui está o nome do projeto, eu vou chamar aqui é... Utilizar simulador. Coloquei um nome aqui diferente nele, vou mandar criar esse projeto. Uma vez criado o nome do projeto, vou clicar aqui em configurar, né? Configure o device, né? Vou adicionar aqui um novo device, vou colocar o mesmo PLC que eu usei aqui nas videoaulas, tá? Que vai ser o CIMATIC 300, S7-300, a CPU 314-C2-DP, tá? Você pode utilizar qualquer CPU, desde que você vá usar o simulador, não tem problema, tá? Adicionei. Ok, agora abriu, né? Ele demora um pouco, porque o Tia Portal, ele é realmente lento, eu já falei para vocês, né? Vou adicionar aqui então, na minha CPU aqui, eu vou colocar aqui o... o meu programa, né? Então aqui é Program Blocks, eu vou em Program Blocks, tá? Ele já criou para mim o Main, né? Que é o OB1. Vou fazer uma lógica, um liga-desliga aqui, né? Uma entrada e uma ligando, uma saída, só para a gente ver como que faz a simulação, tá? Então vou adicionar aqui um contato, vou colocar aqui a minha entrada I0.0, acionando a saída Q0.0. Então, saída Q0.0, ok? Então, um circuitinho simples, uma entrada digital acionando a saída digital. Vou criar aqui também um bloco de dados, né? Um OB, um DB, tá? Então vou adicionar novo bloco, clico duas vezes aqui em adicionar new block, vou selecionar aqui o data block, então ele está criando aqui o número automático, vai ser o DB1, tá? Que é o bloco de dados. Assim que abrir, eu vou colocar aqui, e vou escrever aqui, dado 1. Vai ser uma variável que eu vou colocar que ela vai ser do tipo inteira, tá? Não vai ser boleando, que eu vou escrever um valor, eu quero escrever um valor no simulador e quero que mostre lá no PLC, tá? Então, valor inteiro. Então, o início dele, o valor inicial dele está para zero. Beleza. Uma vez que eu fiz isso aqui, né? Eu posso vir aqui agora na minha CPU para eu selecionar. Vamos supor que se eu não tiver selecionado a CPU, se você tiver selecionado, por exemplo, aqui o main OB1, quando você vai aqui em online, você tem a opção Simulation, tá vendo aqui, ó? Você pode dar o Start na sua Simulation, tá? Você pode clicar aqui na própria CPU também, botão direito aqui, ó. Start Simulation, tá? Então, uma vez que você fizer isso, ele vai abrir uma interface como se fosse uma CPU virtual. Então, aqui está ela aqui, ó. Ela tem os comandos, ó. Ela tem aqui as funções da CPU, né? Se ela está em Run P, Run P quer dizer, você pode programar, fazer download, upload nela, e com ela rodando, tá? Você tem a função Run, Run, ela vai estar rodando, porém, você não vai estar... não consegue programar nela, né? Stop, ela não está trabalhando, ela está parada e você consegue descarregar o programa e parar, tá? Aqui depois eu vou mostrar para vocês aqui como você crê esses objetos que estavam aqui, né? Vou deixar ela em Stop para a gente poder fazer o download nela, tá? Então, eu vou selecionar aqui, ó, a comunicação, né? Você seleciona igual, você seleciona na CPU normal. Eu vou comunicar ela via MPI, né? Que essa CPU, ela não tem comunicação Profinet, tá? E aqui já está a opção PLC SIM. Está vendo? A PLC SIM, que é o simulador, tá? Você não vai escolher aqui a sua placa de rede, porque você não está comunicando via Profinet, não está com o PLC físico. Você falou que quer fazer a utilização do simulador, tá? Então, ele localizou aqui uma CPU, apareceu aqui CPU 841. Simplesmente eu clico nela e dou o comando load. Ele vai descarregar todo aquele programa, né? Que a gente fez, vai estar descarregando nessa CPU, tá? Então, ele está falando, ó, consistente download, não tem erro nenhum, né? Vou fazer o load. Beleza, ele vai carregar. Já descarregou lá na minha CPU. Descarregou, gente, olha. Só que a minha CPU tem Stop, né? Se eu colocar aqui no main aqui para poder visualizar online, vou colocar online aqui, ó. Coloquei online, olha. Ele não aparece nada, ficou tudo cinza aqui, né? Então, eu tenho que partir a minha CPU. Colocar em run. Colocar aqui run P, para eu poder programar, se eu quiser fazer a programação também. Ok, run P. Olha, já mostrou a linha sendo monitorada, tá? Vamos supor que eu quero acionar esse 00, e quero visualizar esse Q00. Então, eu posso pegar aqui no meu próprio simulador, se eu quiser, aqui, ó. Eu pego um objeto desse aqui, ó. Pode ser esse M aqui, ó. Insert Bit Memory. Posso pegar qualquer um deles. Eu coloco, clico aqui e vai aparecer para mim aqui, ó. MB0. Ele está achando que eu quero acionar ou monitorar o byte, né, de memória MB0. Mas eu quero acionar a entrada. Então, eu mudo o M aqui para I. Dou um Enter, né? Já aparece para mim ali, ó. Aparece para mim poder alterar. Então, IB0 aqui, eu tenho o byte 0, 1, 2, 3. Então, aquele byte ali, 0.0, é o meu bit, né? É o meu bit do byte, do byte 0, né? IB0. Então, se eu marcar aqui, ó. Ele vai ativar lá na linha do meu comando, ó. Se eu desativar, é como se eu estivesse desligando o I0.0. Liguei, desliguei. Você pode ver que ele simula certinho. Eu vou colocar aqui agora a saída. A saída seria o QB, né? QB0. Vou dar um Enter. Ok. Você vai ver agora que quando eu acionar o IB0 aqui, ó. Que é o I0.0. Ele vai ligar para mim o Q0.0. Está vendo? Então, a simulação funciona bacana. Agora, vamos pegar aquele bloco de dado, né? Que é o meu DB aqui. Vou abrir o DB aqui. Vamos colocar ele online também. A gente visualizar. O valor inicial dele é o valor que está com 0. Vamos pedir para ler, então, o DB1, o dado, né? Que é a minha Word, a primeira Word, que é o DW0. Então, eu vou lá no PLC. Vou chamar aqui um outro bloco. Vou digitar aqui, ó. DB1.DBW0. Aí, ele vai ler aqui em decimal. Vou digitar um valor aqui no PLC aqui. Vou colocar, por exemplo, o valor 30... 35. 35. Vou dar um Enter. Olha, ele escreveu lá no PLC do Monitorando Online, né? O valor foi escrito lá. Se eu vier aqui nesse bloco mudar o valor dele, eu quero escrever 140. E vou fazer download. Olha. Fiz download. Ele vai escrever lá no PLC o número 140. Você pode ver que no simulador apareceu 140, tá? Então, gente. Essa é uma forma de você conseguir testar o seu programa mesmo sem ter o PLC, tá? O PLC sim é uma ótima dica. Então, você tem que utilizar mesmo, praticar aí na sua casa aí, né? Pra você poder conseguir fazer esses testes, tá? É muito viável que, às vezes, você não tenha CPU e você já quer começar a desenvolver o seu projeto, né? Você quer desenvolver o seu programa. E, às vezes, o seu cliente vai comprar e o prazo pra compra é demorado. Então, você consegue fazer muita coisa utilizando apenas o simulador. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, né? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueça de dar o like aí, gente. Isso é muito importante para o nosso canal, tá? E aguardo vocês na próxima videoaula. Um abraço!